Informação é no Domingo Espetacular. Veja os destaques da semana. Laboratório clandestino vende exame e emite laudo para estrangeiros que querem deixar o Brasil durante a pandemia. O nascimento de uma girafa. Confira por que esse momento foi considerado tão rápido. Já imaginou comprar uma casa pagando apenas seis reais? Confira com a gente. Hoje, 15 para as 8 da noite. No Domingo Espetacular. Até já.